A gente está hoje aqui recebendo o Tiago, que é nosso parceiro, nosso amigo, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, lá da Ministra Maria do Rosário, que está aqui visitando a Concausa, a Cefa Concausa, que é o principal local do nosso Centro de Referência em Direitos Humanos, parceria com a SDH. Estamos aqui, então, hoje aqui no Concausa, para dar um abraço para o nosso companheiro, que vem tocando a política aqui na ponta. A importância que o Concausa representa aqui para a Baixada Fluminense, de tocar um trabalho em Direitos Humanos, numa área que carece de política pública, nos honra e nos faz entender que estar lá em Brasília vale a pena, quando a gente sabe que na ponta tem gente fazendo política pública, de fato, entendeu, meu Deus? Vem aqui também para dar um abraço em vocês e saber que... Obrigado. A luta tem de novo, meu irmão. É um beijo.